Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Por determinação do Ibama, este ano não haverá show pirotécnico no encerramento da quadra Nazarena. Saiba como é possível corrigir ou amenizar as dores no corpo. Inaugurado em Benevides, um espaço para moradores de rua. Hotéis de Belém se preparam para receber hóspede no Sírio. Teatro Experimental Valdemar Henrique completa 35 anos. E no quadro de Economias, uma entrevista sobre o planejamento para os gastos extras no Sírio de Nazaré. Hoje é terça-feira, 23 de setembro. Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. São muitas as reclamações sobre dores nas costas, nos joelhos, braços. Muitos desses problemas estão associados à postura incorreta. Saiba nessa reportagem como é possível corrigir ou amenizar pelo menos essas dores. Posturas erradas e movimentos inadequados podem causar dores na coluna. Sentar de forma incorreta, por exemplo, pode acarretar em alterações no corpo, que faz algumas compensações para manter o equilíbrio do indivíduo. Essas alterações são causadas muitas vezes por vícios posturais. Quando uma pessoa não fica em uma posição ergonômica, é uma posição que favoreça a mecânica natural da linha de gravidade que passa na cabeça pela coluna. Então, quando ocorre um desequilíbrio disso, pode dar alguns certos problemas, como dores crônicas, incapacidade ao longo do tempo e até patologias secundárias. A correria diária, o excesso de peso que carregamos em bolsas e mochilas e a maneira incorreta como sentamos nas cadeiras são exemplos de situações que contribuem para os vícios de postura. Os principais vilões são o ambiente de trabalho e o ambiente onde a pessoa está inserida. No caso das crianças, a escola. Mas, principalmente, é a falta de individualidade com relação aos móveis, aos aparelhos que a pessoa trabalha. Basicamente, são isso. E algumas coisas da pessoa mesmo. A pessoa já tem uma cultura de carregar muitos livros para a escola, de carregar mochila de forma inadequada só de um lado, do ombro. Então, assim, existe uma situação toda que faz com que isso aconteça. Não existe uma causa somente. Nos casos de dores agudas ou incômodos, há formas de se amenizar ou mesmo melhorar a postura. O ideal é que você sente numa cadeira que você apoie os pés no chão ou então que tenha algo que levante que você tenha o apoio para os pés. O encosto da cadeira tem que estar apoiado na região lombar porque aumenta a lordose. Com isso, diminui a pressão em cima do disco. A mecânica da coluna fica melhor. Esses apoios que apoiam no dorso não é adequado. E tem que ter uma mesa de forma que os cotovelos fiquem apoiados ou na própria mesa ou no encosto da cadeira para que as mãos e os braços trabalhem e não o ombro ficar segurando os braços para desempenhar uma função precisa. E o ideal também é que se ele trabalha muito com tela, com atenção, fique ao nível do rosto dele. Porque esse caso a gente vai fixar muito para baixo, com o pescoço distraído. E também tem que parar a cada tempo os regulares para fazer o alongamento, se mexer, se movimentar para não ficar muito tempo focado com a musculatura distraída naquela posição. E por falar em saúde, a Secretaria de Saúde do IAPOC, no Amapá, confirmou que em dois dias, 12 novos casos suspeitos de febre chikungunya foram notificados no município distante 590 quilômetros de Macapá. Com isso aumentou de 14 para 26 o número de suspeitas da doença na cidade. Amostras de sangue dos pacientes foram coletadas e levadas para o laboratório de fronteira que enviará o material ao Instituto Evandro Chagas, aqui em Belém. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Amapá está monitorando 38 casos suspeitos da doença. Há dois casos confirmados. O Ministério da Saúde está preparando uma série de medidas de conscientização para evitar a disseminação da doença. E agora nós vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará, em seu campus, localizado em Castanhal, no nordeste do Pará, está com as inscrições abertas para o projeto vestibular solidário. A iniciativa é realizada por universitários da UEPA e tem como objetivo preparar os alunos do terceiro ano para os processos seletivos da instituição Prise e Procel e a prova do Enem, que serão realizadas no final deste ano. Carolina Guimarães tem mais informações. Serão ofertadas 40 vagas e para se inscrever, os interessados deverão ir ao campus de Castanhal, levando a cópia do documento de identidade, CPF, declaração de histórico escolar e também uma foto 3x4 e 2 reais, que serão utilizados para fazer a carteirinha de identificação do estudante. As pessoas que já concluíram o ensino médio também podem participar das aulas que serão ministradas pelos universitários. As aulas iniciam no mês de outubro e as inscrições vão até o dia 30 de setembro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano tem mais de 6 mil estrangeiros aptos a fazerem as provas nos dias 8 e 9 de novembro. No ano passado, 5 mil estudantes nascidos fora do Brasil participaram deste exame. Para poder cursar uma universidade brasileira, o estrangeiro precisa revalidar o certificado do ensino médio nas secretarias estaduais de educação. E este ano, 785 mil funcionários vão ajudar na realização do Enem entre coordenadores de locais de aplicação, assistentes de coordenação, chefes de salas, fiscais e apoio. Em todo o Brasil, haverá 16 mil e 600 locais de exame. O Enem deste ano tem um número recorde de inscritos, 8 milhões 721 mil 946 candidatos. E agora nós vamos falar de transporte público. Ônibus, táxis, mototáxis de Belém e vans que fazem o transporte interno de passageiros em Mosqueiro vão ganhar uma nova identidade visual. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, todo o sistema do transporte público de Belém passará a ter a mesma identidade visual, que será facilmente identificada pelo usuário. A ideia da CEMOB é que as pessoas também possam identificar, a partir dessa padronização, os veículos que não são regularizados. A nova identidade visual começa a valer a partir de hoje nos ônibus, táxis e mototáxis que circulam na ilha de Mosqueiro. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de transporte, o prazo de recadastramento de táxis em Santarém, no oeste do Pará, foi adiado para poder atender pedido do Sindicato dos Taxistas. A portaria que adia a data foi publicada hoje. O período que anteriormente era de 17 de setembro a 2 de outubro, será de 13 a 24 de outubro. De acordo com a Prefeitura, o recadastramento é o cumprimento de uma lei municipal sancionada no primeiro semestre deste ano, regulamentando o serviço em Santarém. No início de novembro, a Prefeitura deve apresentar à Justiça o resultado do recadastramento. O número de mortes em acidentes envolvendo motocicletas aumentou mais de 20% em todo o estado do Pará. As mortes em acidentes provocadas por motocicletas aumentaram 207% entre os anos de 2004 e 2012. Segundo o Detran do Pará, os óbitos passaram de 168 para 512 neste período. Os acidentes envolvendo motos aumentaram de 1.779 para 12.213 e já somam quase 75% das indenizações pagas pelo seguro DPVAT. De acordo com o Detran, muitos desses acidentes aumentaram devido ao crescimento da frota paraense de motos, que passou de 120.091 em 2004 para 732.718 em 2012. Um protesto de moradores aconteceu nesta manhã na Avenida Independência, próximo à Avenida Augusto Montenegro, aqui em Belém. Os manifestantes atearam fogo em objetos no meio da pista e deixou o trânsito lento e congestionado. As chamas foram logo apagadas pelo corpo de bombeiros e o tráfego foi normalizado. Os moradores da região protestavam por melhores condições de pavimentação nas ruas e no trecho. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã nas cidades da Amazônia. Amanhã o tempo será de sol entre nuvens na cidade de Macapá, no Amapá. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 27. Em Santa Bárbara, no Pará, o tempo será com sol e nuvens. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 25 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo ficará encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 30. Por causa do sírio, muitas pessoas chegam a Belém para ficar em hotéis ou em casa de parentes e amigos. Isso aumenta os custos da energia, água, telefone, hospedagem e transporte. No quadro de Economia de hoje, vamos falar com Pedro Loureiro sobre o planejamento destes gastos extras. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Segundo o Diese, são esperados cerca de 80 mil turistas em Belém, nesse período do sírio de Nazaré. E a maioria deles fica hospedada em casa de parentes. Não é, Pedro? Então, para receber essas pessoas, amigos, parentes que se hospedam em casa, é preciso fazer um planejamento a mais neste mês de outubro? É, é muito bom receber visita, receber hóspedes, mas o hóspede consome. Então, com certeza, algumas contas vão ser afetadas. A de água, provavelmente, porque a água tem alguns patamares. Então, às vezes, o aumento desse consumo talvez não afete na conta no final do mês. Mas a energia elétrica, com certeza, esse daí, eu acho que tem que ter logo uma conversa com os hóspedes. Lembrando que nós tivemos há pouco um aumento de quase 35%. E sem esquecer que nós temos uma alíquota de ICMS absurdamente alta aqui no Pará, em cima da energia elétrica. Eu não conheço nenhuma outra alíquota mais alta que essa no Brasil. Tem iguais. Então, você tem que conversar. Eu acho que você tem que ser sincero, né? Se você está recebendo uma pessoa na sua casa, provavelmente é alguém que você tem intimidade. Então, tem que dar uma apertada, porque a despesa, basicamente, quase tudo vai aumentar. Seja comida, porque se você tem dois, três hóspedes em casa, são dois, três hóspedes que vão comer, beber, vão consumir dentro de casa. Você tem que se planejar. Porque, senão, a gente acaba perdendo um pouquinho do que é o espírito do sírio, né? Que o sírio é igual ao Natal. O importante não é o presente, o importante não são os gastos. O importante é o momento que as pessoas vivem, né? De confraternização, de união com a família e tudo mais. Então, esse cuidado, primeiro, você tem que ter. E, segundo, se tiver, o que eu imagino que tenha, mas se tiver intimidade, conversar mesmo com a família para ver se não onera muito. Tá certo. Pedro, antes da gente continuar, eu quero lembrar a quem está em casa que o telefone para participar aqui com a gente, você já sabe, é o 4006-9211. Você diz a sua dúvida para pegar essas dicas aqui do Pedro para o sírio de Nazaré. Agora, em relação à alimentação, vamos partir para os pontos mais específicos. Em relação à alimentação, Pedro, o que se deve fazer, por exemplo, para economizar no almoço do sírio? Olha, ainda tratando da sinceridade que eu falei há pouco, acho que não temos mais, não vivemos mais uma realidade econômica no Brasil. E mesmo das relações que, por exemplo, se você tem uma casa que vai receber todos os parentes, que todo mundo se junta numa casa só normalmente. Você não é porque você tem a casa que é maior, que é melhor localizada, que está perto da procissão, que você vai ter que custear um almoço para 30 pessoas, para a família inteira. Acho que família é isso, também é partilhar. Se é partilhar, é aquela conversa bem sincera. Olha, gente, nós somos aqui sei lá quantos, vamos ver o que cada um colabora. Às vezes as pessoas colaboram com dinheiro mesmo e uma se responsabiliza por comprar, mandar fazer a comida, ou cada um faz um prato e leva. Não dá para um momento de alegria se transformar num peso econômico para uma ou duas pessoas. Porque o sírio tem todo ano e se todo ano a gente tiver, a pessoa terminar dezembro pagando dívida, porque as pessoas ainda caem, às vezes, nesse erro de ir ao supermercado e parcelar. Aí passa o cartão, a mocinha do supermercado pergunta. A vista ou quer parcelar? E às vezes a gente diz, não, põe de três vezes, porque o sírio só tem uma vez no ano, então dá para parcelar. Aí você vai entrar no Natal parcelando, aí você já vai parcelar o do Natal, quer dizer, e aí vai virando uma bola de neve. Então, eu acho que esses cuidados não são demais, para que você não pegue, como eu disse, um momento, que é um momento de harmonia, de felicidade, de muita alegria, e transforme numa dor de cabeça financeira por dois, três meses, simplesmente porque não conversou. Agora, durante o sírio de Nazaré, com o aumento do número de pessoas circulando na cidade, a chegada dos turistas, alguns comerciantes acabam elevando um pouco também o preço de seus produtos, de seus serviços também. Como é que o morador de Belém, que também precisa consumir nessa época do ano, não apenas os turistas, deve lidar também com esses aumentos? Eu acho que, infelizmente, existe esse aumento, porque não tem uma grande justificativa, não. Porque você tem uma balança de oferta e demanda, e isso regula os preços, é fato. A demanda está maior, então, teoricamente, aumenta os preços, ok. Mas lembre que, se os comerciantes mantiverem um preço razoável, claro, dentro do possível, isso atrairá cada vez mais gente para visitar o sírio, e cada vez mais gente vindo, melhor o negócio para todo mundo. Eu acho que quem mora aqui, quem é da cidade, que é a grande maioria, tem que lembrar que se você tem um hóspede, o hóspede está de férias, você não. Senão você acaba vivendo a quadra nazarena como se você estivesse de férias, e todo dia leva alguém para almoçar fora, e janta fora, e leva para a estação das docas, e leva no restaurante que quer mostrar, e isso não dá, que isso afeta, porque isso custa dinheiro. E os preços, se você percebe que um preço está elevado simplesmente porque está no sírio, evite esse lugar. Eu acho que a população, ela tem as suas ferramentas, e a sua ferramenta é não consumir nenhum produto, seja qual for, se ela achar que o preço é abusivo, e é abusivo simplesmente se aproveitando de um momento específico. E eu repito, eu acho que é um erro do comércio, quando o comércio inflaciona certos preços só porque está na quadra nazarena. O preço do pato aumentou, tudo bem, porque não tem uma produção suficiente, mas o frango e o peru, que também se colocam no tucupi, que tem produção suficiente, quer dizer, eu acho que a população, ela pode e deve também se manifestar, e a sua manifestação é através da escolha de outros produtos, ou da escolha de outros lugares para fazer suas compras. Tá certo, muito obrigada Pedro pela tua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que todas as terças-feiras o Pedro Louredo está conosco para falar de um assunto sobre economia. Você pode sugerir temas pelo 4006-9211. Marcos? Obrigado Patrícia, obrigado Pedro. Vendas de material de construção crescem nos últimos meses em todo o território nacional. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Material de Construção, nos últimos dois meses as vendas de materiais cresceram mais de 7%. Nos oito primeiros meses do ano, as vendas de materiais de construção acumularam baixas de 6,7% e em um ano as quedas foram de 3%. A Associação Brasileira de Material de Construção relatou ainda que as vendas aumentaram devido a grande procura por materiais de acabamento, os materiais que compõem a fase final de uma obra. O Sindicato dos Médicos do Pará recomendou aos médicos que atuam no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará a paralisar os atendimentos no plano. O motivo da recomendação é o atraso de seis meses no pagamento dos profissionais. Segundo o Sindicato, o IASEP não dá satisfação e não atende os médicos quando vão realizar cobranças. Em nota, o IASEP informou que toda a rede médica credenciada está atendendo normalmente. Hospitais, laboratórios e clínicas contratadas pelo Estado informam que não há intenção de paralisação dos serviços de saúde. E você acompanha ainda nesta edição Sírio de Nazaré. Por determinação do IBAMA, este ano não haverá show pirotécnico no encerramento da Festa de Nazaré. Hotéis se preparam para receber hóspedes no Sírio. Inaugurado em Benevides, um espaço para pessoas que vivem em rua. E Teatro Valdemar Henrique completa 35 anos. Voltamos falando novamente de Sírio de Nazaré. Nesta manhã, a Arquidiocese de Belém anunciou em coletiva de imprensa que, por determinação do IBAMA, este ano não haverá o show pirotécnico que encerra tradicionalmente o Sírio de Nazaré. O comunicado foi feito pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Mesmo com o anúncio de que a organização do Sírio acatará a determinação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, Dom Alberto disse que recebeu um telefonema do prefeito de Belém, garantindo o apoio da prefeitura para tentar reverter a determinação antes do Sírio. As orientações que nos foram dadas pelas autoridades ambientais no ano passado, nós as cumprimos todas. Então, nós temos esse dever agora de realizar aquilo que foi determinado. Só que tem um fato novo. A prefeitura municipal nos comunicou que ela vai entrar nessa questão, tomando as devidas providências, ou administrativas, ou judiciais, ou de que espécie que seja, para nos ajudar a manter esta realidade que é um patrimônio cultural do nosso povo. Nós estamos cumprindo aquilo que um órgão chamado IBAMA nos determinou de fazer. Segundo o relatório de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Belém, que baseou a análise do IBAMA, foram registradas no ano passado seis mortes de periquitos de asa branca, provocadas pela intervenção sonora do show pirotécnico. Segundo o IBAMA, as aves que frequentam a Samalmeira da Praça Santuário são diretamente atingidas. Segundo a Arquidiocese, embora o alto do processo tenha sido lavrado em abril deste ano, a Igreja de Belém só foi notificada na segunda quinzena de julho, o que impediu o julgamento de recurso até antes do último dia da festividade do Sírio de Nazaré. Era um prazo muito pequeno, praticamente inexistente, para que se tentasse uma outra alternativa, ou outros estudos que fossem execuíveis para a substituição disso. Então, a gente não entende o porquê do IBAMA só notificar a OSPAM, a Álvaro Social da Paraca de Nazaré, já tão próximo do Sírio, quando se foi autuado, os autos foram lavrados no dia 10 de abril de 2014. Poderíamos apresentar um estudo mais detalhado do que poderia ser feito, outras alternativas, até porque o próprio IBAMA não nos deu essa alternativa. Além do show pirotécnico, o Sírio Musical também sofreu questionamento, mas foi autorizado e a diretoria da festa garantiu que os 15 dias de show na concha acústica da Praça Santuário serão mantidos. O próprio IBAMA reconheceu e suspendeu os embargos com relação ao Sírio Musical. O show pirotécnico marca o encerramento da festa de Nazaré e tem duração de 12 minutos. O Sírio é considerado, desde o ano passado, pela Unesco, patrimônio imaterial da humanidade. Lamentavelmente, nós temos a notícia de que ainda estão julgando o processo de 2012, o que significa dizer que até o dia do Sírio, a nossa defesa não terá sido apreciada. Porém, aguardamos o bom senso e esperamos que essa notícia, que essa decisão seja revogada. E na tarde de ontem, a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré aconteceu na sede da Fundação Nacional de Saúde, aqui em Belém. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida em procissão pelos funcionários da FUNASA. Em seguida, dezenas de colaboradores participaram da celebração eucarística na sede da instituição. Hoje, o Senhor nos trouxe aqui com este referencial da presença de Sua Mãe Santíssima. Para quê? Para que nós possamos ir tomando esta consciência de que precisamos ir além, de que precisamos mudar, de que obstáculos vão se manifestar na nossa caminhada. A visita da imagem peregrina à FUNASA acontece desde 2008. A celebração encerra o ciclo de peregrinações que os próprios funcionários realizam nos setores da superintendência. Na ocasião, litros de leite líquido são arrecadados para serem doados à Casa de Plácido, que realiza o acolhimento dos romeiros durante o Sírio. E há 20 dias do Sírio, os hotéis de Belém já se preparam para receber os hóspedes. Serão cerca de 80 mil turistas que deverão chegar à capital paraense para assistir à Grande Festa Mariana. Os quartos estão prontos para receber os turistas. Os hotéis já ganharam os símbolos da festa. O Sírio de Nazaré é o maior momento da rede hoteleira no Pará. O índice de ocupação é de 98% neste período. É a redenção do setor de hospedagem e alimentação. É onde você tem o maior volume de vendas, o incremento absurdo das vendas, que você não tem uma atração turística natural no Estado que remeta e traga tanto turista para cá. Esse é um trabalho que você tem, que a setor vem fazendo para a atração de turistas. Mas o turista geralmente vem aqui, passa dois, três, quatro dias no máximo e vai para Marajó, vai para Salinas, vai para outros municípios. Então o Sírio não, ele retém esse turista aqui, é o turismo religioso, vamos dizer assim. Ele consegue catalisar aqui dentro da cidade de Belém todo esse pessoal, principalmente no final de semana da procissão. A expectativa é que este ano 80 mil turistas visitem Belém durante o Sírio. Nos hotéis eles permanecem de três a quatro dias e dependendo do atrativo podem até ficar mais. Neste, além da visão privilegiada, os hóspedes participam de uma programação especial. Desde o início do primeiro semestre já se começa a pensar, já reunimos, fazemos um planejamento de como vamos recebê-lo, qual o diferencial que a gente pode colocar, que é estar de frente para a Baía do Guajará. Então nós temos a oportunidade de fazer nosso Sírio maior no sábado, que é justamente essa Romaria Fluvial, na qual a gente sai com duas embarcações e também recebemos muitas pessoas no pier, no deck das piscinas, para assistir a passagem, que é de uma beleza incomparável, porque ela está em movimento. Então você imagina 800 embarcações em movimento. É uma plástica fantástica, inesquecível. Os 50 leitos deste hotel já estão reservados para o final de semana do Sírio. E a maioria foi fechada ainda ano passado, após o Sírio 2013. É um sinal de que os hóspedes gostaram tanto da estadia, que resolveram retornar este ano. Com as eleições deste ano, o setor teme uma redução na quantidade de hospedagem durante o Sírio. Segundo alguns hoteleiros que têm noticiado para nós, tem retirado dias na hospedagem, ou seja, as pessoas têm que votar no domingo, muitos se deslocam para outras cidades, são custos, etc. Então as pessoas que vêm no final de semana antes do Sírio para cá já não estão vindo, por conta, de repente, das eleições. Então você perde aí dois, três dias de hospedagem, evidentemente também de venda de alimentação, de passeios, de sorvetes, etc, etc. Claro que é uma perda, né? Mas não sei se vai ser o quanto isso significará, ou se será significativo a ponto de abalar. Para incentivar os turistas, este hotel oferece um diferencial para os hóspedes. O Sírio noturno é uma coisa que nós nomeamos assim, porque ele já acontece há três anos, e é incomparável. Nós saímos às sete horas da noite daqui do PIR do hotel, na embarcação, e ficamos em frente à Escadinha do Presidente Vargas. Lá a gente tem a oportunidade de assistir todos os anos os fogos da trasladação, que vistos da Bahia, é fantástico. Em seguida, logo que esses fogos se encerram, e a Santa se desloca em direção à Catedral, nós também a acompanhamos por água, né? O que dá uma visão extraordinária. Principalmente para pessoas idosas, que não podem estar naquela multidão toda. Então, elas ficam com todo o conforto, com o jantar a bordo, e vão seguindo com ela, lado a lado, só que por água, até a segunda homenagem que acontece no Verupes e Praça do Relógio ali. E agora nós vamos falar de concurso público. A Diretoria de Ensino da Marinha do Brasil mantém 77 vagas abertas para oficiais médicos em âmbito nacional, ofertadas no concurso público da Marinha. Há também 18 vagas regionalizadas, com sedes nas cidades de Belém, Salvador, Natal e Brasília. Carolina Guimarães tem mais informações. Para concorrer às vagas, é necessário, entre outros requisitos, ter menos de 36 anos e também ser brasileiro nato. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de outubro no endereço www.ensino.mar.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 45,00. E o edital, com todas as informações, também pode ser conferido no site. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o período de inscrição para o concurso público da Companhia das Docas de Santana, no Amapá, que havia encerrado no último dia 15, foi reaberto e segue até o dia 6 de outubro no site da FADESP, a instituição que organiza o concurso. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. São ofertadas oito vagas para os cargos de nível médio, nível médio técnico e nível superior. E os salários variam de R$ 1.800 até R$ 2.270. Para se inscrever, é necessário pagar a inscrição. A taxa é de R$ 45,00 para os cargos de nível médio, nível médio técnico e de R$ 75,00 para os cargos de nível superior. Para mais informações sobre o edital, basta acessar o site www.portalfadesp.org.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Trabalhadores rurais e seguranças da Fazenda Gaúcha, no município de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, entraram em conflito na tarde de ontem. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, os seguranças tentaram impedir que os trabalhadores construíssem uma estrada dentro da propriedade. A Polícia Civil de Marabá confirmou a morte de uma pessoa no conflito. Cerca de 300 famílias vivem há seis anos na propriedade, que tem 17 mil hectares. No local, foram construídas casas, escolas e há uma grande produção agrícola. Segundo a CTP, o INCRA já entrou com o pedido de arrecadação da área, mas o processo tramita na Justiça há três anos. A comunidade paraense ganhou um grande presente, a Vila Maria de Nazaré, um espaço para melhorar o trabalho da Missão Belém com as pessoas que vivem nas ruas. Toda essa animação tem um motivo especial, a inauguração da Vila Maria de Nazaré, espaço de acolhida para as pessoas que vivem nas ruas. Nesse espaço é realizado o trabalho da Missão Belém, uma obra da Igreja Católica que atua no Brasil inteiro, com o objetivo de evangelizar. Já faz cinco anos que a gente está aqui, que aqui no Belém do Pará iniciou com a peregrinação dos missionários, que vieram de lá para cá. Vieram aqui, não tinha nada, o Bispo Dom Orani, que acolheu eles aqui na Arquidiocese, e aí eles começaram esse trabalho, né? Então, evangelizando na rua, dormia na rua com os irmãos e foi crescendo, né? Então, até um ponto que ele encontrou uma casa, uma pessoa alugou, né? Prestou para nós uma casa, para a gente começar a primeira acolhida de irmãos de rua aqui em Belém, né? O foco dessa evangelização são as pessoas que, por diversos motivos, foram parar nas ruas e conheceram a pior face do ser humano. Aqui, eles aprendem a confiar e a viver em família. Aqui no Belém, a gente está trabalhando específico com eles, né? Depois a gente trabalha com o foco mesmo, a evangelização desse trabalho aqui. São uma porcentagem, vamos dizer, de 10, a gente consegue 6. Então, uma porcentagem, assim, eu acredito que é considerável, né? Porque a gente fez uma pesquisa analisando, normalmente de 10, numa clínica comum, é um ou dois, né? Então, está dando um fruto, vamos dizer assim. Carlos conheceu a Missão Belém há 6 anos. Morou nas ruas por alguns meses e acreditou que só passaria alguns dias na casa. Hoje, ajuda outras pessoas. Eu conheci a Missão Belém através de dois amigos, né? Que já participavam da missão. E eu tinha vivido na rua comigo. Porque eu, depois de ter me tornado um técnico em contabilidade, depois trabalhei na área de segurança, eu me vi jogado nas ruas. Fiquei três meses nas ruas de São Bernardo do Campo. E esses amigos que já viviam comigo na rua, né? Estavam já na missão há alguns meses, me convidaram. Jorge viveu nas ruas por muitos anos até conhecer a Missão Belém. Após um ano e dois meses na casa, ele volta ao convívio da sociedade. Mas hoje, com uma nova mentalidade. Hoje em dia, conhecendo a Missão Belém, eu aprendi o verdadeiro amor de Deus que foi plantado no meu coração, entende? Mas sendo que eu tenho fases na minha vida que vêm as dificuldades, vêm as felicidades, vêm as alegrias. Mas toda aquela minha alegria, toda aquela minha felicidade, ela pode superar todas as dificuldades que eu encontro na minha caminhada, sabe? Durante cinco anos em Belém, a Missão trabalhava em um espaço alugado. Hoje, tem a própria sede no município de Benevides, no Pará. Aí aqui vai ajudar a gente no sentido que aqui a gente vai poder fazer um centro de evangelização, que é a nossa intenção, para evangelizar aqueles jovens que são dependentes químicos, porém não tem a realidade de rua. Nós também queremos atingir esse público, né? Então, vai servir para essa evangelização. Depois, a acolhida de idosos, que são também moradores de rua, e também os jovens, adultos, que também têm a realidade de morar na rua. O projeto da Vila Maria de Nazaré é abrigar cerca de 360 pessoas. Atualmente, com as construções existentes, ela já pode abrigar cerca de 120. Nas palavras do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, esse é um espaço de guardar tesouros, pois aqui são acolhidos filhos de Deus, pessoas com a mesma dignidade de qualquer ser humano. A Arquidiocese de Belém se alegra muito com essas comunidades, como a Missão Belém e outras, que têm um trabalho direto, mão na massa, especialmente essa atenção aos moradores de rua. Quando a gente vem aqui a esta casa, este centro de acolhida, esta vila Nossa Senhora de Nazaré, nós podemos ver. O que significa que essas pessoas, tantas delas não têm mais família, não têm mais referência alguma, e são acolhidas aqui. Já temos um grupo de pessoas aqui que os irmãos e irmãs já dizem vão viver o resto da vida aqui. Começou em todo o país a oitava primavera dos museus. Ela acontece em 761 instituições culturais brasileiras. Em Belém, o Museu da UFPA realiza exposições, debates, exibição de filmes, oficinas e visitas monitoradas. O tema da edição deste ano, Museus Criativos, tem como objetivo estimular a manutenção e o desenvolvimento de cada museu na exploração de sua capacidade de inovar. E entre os dias 24 e 28 de novembro deste ano, acontecerá aqui na capital paraense o sexto Fórum Nacional dos Museus. O Teatro Valdemar Henrique, em Belém, completou 35 anos na última semana. O aniversário foi comemorado com uma programação especial. Tombada pelo patrimônio histórico, ele está localizado na Praça da República e nasceu para abrigar as apresentações de grupos de teatro experimentais da região. Carolina Guimarães conversou com o atual diretor do teatro, Salomão Habib. No dia 17 de setembro, o Teatro Valdemar Henrique completou 35 anos de história. Para falar sobre esse teatro e também a personalidade que deu nome a ele, disse aqui ao meu lado, Salomão Habib, que é diretor do Teatro Valdemar Henrique. Salomão, muito obrigada por conversar conosco. Como surgiu a ideia de construir o teatro? Bem, a ideia, na época, não era Praça da República, era Parque João Coelho. Então, foi dada a concessão para se construir um cinema, cujo nome seria Rádio 1. E ao lado seria um restaurante, onde é o Ica hoje em dia. Só que nenhuma das duas coisas funcionou. O prédio foi construído, mas logo foi entregue à Associação Comercial do Pará. E naquele prédio funcionou o Museu Comercial do Estado, o Museu Comercial do Pará, durante muitos anos, foi laboratório de química, depois até caixa econômica, até em 1979, ele ser entregue para a classe artística como teatro. Mais incomodado. Ainda funcionava ali a Ciatur. Somente em 1994, foi que o teatro foi entregue à Secult, foi doado, um termo de doação pelo senhor doutor Oswaldo Tuma, então presidente da Associação Comercial do Pará. E, a partir dali, ele, de fato, ficou totalmente voltado para as atividades artísticas. em todas as suas vertentes. Lembrando que é um dos únicos teatros experimentais do Brasil, onde as varas se movem da forma que se quiser, o palco também, as cadeiras, se pode movimentar o teatro da maneira que se bem entender. Por isso, ele é experimental. É um teatro lindo, todo em madeira, que merece o nosso cuidado, o nosso prestígio, sempre. Agora, por que o nome do teatro é Valdemar Henrique? Por que homenagear Valdemar Henrique? O Valdemar Henrique é um dos ícones da nossa cultura, da nossa arte. O Valdemar Henrique chegou a ser diretor, assim como no Teatro da Paz, do teatro por um curto período de tempo. E o Valdemar morava exatamente em frente onde é o teatro Valdemar Henrique. E o Valdemar é para sempre Valdemar. Eu acho que não tinha um nome mais palpável, um nome mais sólido, mais pertinente para colocar, senão o nome do nosso querido Valdemar Henrique, da Costa Pereira, o nosso querido Valdemar Henrique. Qual a importância que o teatro tem, não só para a classe artística, mas também para a população de Belém, para a população do Estado do Pará? Sobretudo para o teatro, o Valdemar Henrique tem uma importância muito grande, porque ele permite o experimentalismo, ele permite que você saia de lá para palcos maiores, com uma certeza maior daquilo que você quer fazer. E mais ainda, é muito comum na Europa os teatros pequenos, nem sempre se faz um teatro para grandes plateias. E quando você quer o público mais perto, um público mais cara a cara, algo mais acústico, o teatro se serve perfeitamente para isso. Ao contrário do que muitos imaginam, ele não é um teatro para se começar a fazer arte. O termo experimentalismo se refere a uma categoria de fazer teatro, e não ao fato de experimentar fazer teatro. É uma experiência, mas no nível profissional. Muito obrigada, Salomão, por suas informações. Lembrando então que são 35 anos e há muito que se comemorar, as comemorações seguem até o domingo. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto